Queria também ter varonha e love flag Fala rapaziada, antes de iniciar esse vídeo Quero falar pra vocês que eu liberei dois grupos de sinais gratuito Spaceman e Love Card no primeiro comentário fixado Pra você ter acesso a esse grupo é só você se cadastrar na minha nova plataforma Imperial Bet Tá bom? Lá não tem frescura pra saque, você pode colocar dezão Você pode testar, você vai ter robozinho de sinal aí pra você à vontade Sem você precisar gastar muitão Qualquer dezinho que você tiver aí sobrando Você vai ter uma diversão garantida Se você for ligeiro, você vai ter um lucro Ou se não, você vai ter uma grande experiência Então no primeiro comentário fixado ou no primeiro link da descrição Se cadastrem na Imperial Bet E boa sorte Receba, receba, receba Oi, voltei Gente, voltei e trouxe as gatinhas Só as gatinhas Vou apresentar pros caras lá Vamos lá O quê? É o quê, velho? Pelo menos eu maria de ficar falando o quê? Isso aqui pega rápido essas coisas Várias piadas de perna É o quê? O quê? E a Evelyn aí? Então, qual é o nome das meninas? Essa é Evelyn Goncala e a Kelly é a Planetária, gente Vocês conhecem a Planetária? Vocês conhecem o Ingrid, né? Peraí, chega aí, Planetária É a famosinha Planetária Vamos aí, mostrar os planetas pra ela, né, mano? É Posso o planeta pra elas Vamos aí Olha lá Olha lá Olha lá os planetas É o planeta Você disse planeta Mas eu vou sair de flash Mas... Aí O bug dela é planetário Porque ela fica com Iguinho às vezes, né? Quem é Iguinho? Outros dias Ela tá muito envolvida Iguinho da CD? Não Não Não, Iguinho Não, Iguinho Iguinho lá do Cris e Ellen O Iguinho, Iguinho que finge que tu sofreu um acidente Que quebrou a perna, o braço, a cabeça, o homem O que namorava pra Néphanie, alguma coisa É, o Iguinho gordinho, que ele tem um balofinho redondo Tem outro? Só uma coxinha dele É, ele tem um coxinha dele Fofinho Tá, tá bom Eu vou te mostrar o meu amigo Você quer ser enforcada hoje, amiga? É isso Eu falei pra ela Ele Isso, ele Mas não? Não Nossa, bacana Ele já foi pra específica Cara, ele parece o O que anda com o Nino lá O Cris Dias É, ele tava na live com ele lá em casa Nossa, igualzinho Não, mas não me recordava não Mas da hora, pai, pesado É porque você não viu a palhaçada nos stories dele Contando a palhaçada É? Uhum Vários rolos? Vários Você gosta dele? Gosto Então já é Parece ela que vai ficar suave com ele agora Luta pelo cara Luta pelo cara Aí você tá falando pra mina ser enforcada por outro Já vai queimar a mina com o cara Não, amiga Para de novo E você tem rolo com alguém? Tô de boa Apresenta essa Vai queimar a mina Às vezes a mina quer ficar com o cara E se queima por causa de um conteúdo Ou ele vai morrer de ciúmes e vai te assumir logo, né? Não é não, Javi? Cheguei pra você conhecer a planetária aqui, ó Aí quem sabe o brother lá pede ali namoro Quem? Gostou disso aqui? Oi! Tá gravando Esse é o rapé Você disse o quê? O rapé com o Ravio é tão dramático Eu tô pra aí com você Gostei de você Obrigada Também gostei de você O que ele fez? É o rapé E essa aqui, você não gostou não? Amiga 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 Essa aqui é boa Tem que dar uma questão pra ela, né? Essa aqui é boa Essa aqui é doiguinho Tem que ser só essa Calma, tem que dar uma questão A pergunta é O que que aconteceu naquele dia lá? Não, não tenho Fala Fala Não, não Já teve, já teve Se você falar, você vai ver o que te quer É, vai ver o que? Fala, fala Pode falar Nada, nada Fala, não, pode cuidar Não Tá bom Vamos terminar de apresentar pros caras As parceiras Ali, ó Maikin, Michel Alvin Chama a Anete O Alvin já mandou mensagem pra ela aqui, ó Mandou o quê? Ela é foqueira Manda mensagem pra ela aqui, ó Mandou mensagem pra ela, ó A menina aí que você mandou mensagem pra ela É, ó Ele falou assim pra ela assim, é, é, porque apagou Mandou mensagem pra ela assim, é, você apagou as mensagens? Ela falou, seja, amiga, eu nunca mandei mensagem pra ele, né? É É conteúdo, né? É conteúdo É, é E aí, Alvin? Olha aí, mano O Alvin meteu o trampinho, se nega aí Vocês não fecham com a até porta? Pois é, amor Tem um trampinho, mas essa mina é uma boca aberta, mano Qual? Porque ele falou assim, apagou o quê, pai? Eu mandei pra ela Então vamos no estúdio nas quatro Chamou as mina lá Vamos lá Sem a Cat Vamos lá Vamos ver Calma aí, Kit Kat Chega aí, parceiras Chega aí, chega aí, seis duas Chega aí Chega aí, ó E a cara é da prata Branca E a polo do preto Rapaziada, vai lá no canal Playlist de Funk Que tem lançamento Vazei logo uma parte da polo branca 2, filho O rato vai ficar bravo, o GM vai ficar bravo, tô nem aí Mas é só três, cara Tem nove caras, então não dá nada É só um pedacinho pra vocês, pá Lip, CBzinho e MC Vini DJ GM É incenso Não, tá com o bagulho de pomada Eu falei pra ele tacar a marcha assim Ele quis pôr a tomada A tomada, a pomada Fecha aí, parceira Será que ele faz uma aqui? Faz E aí? Eu quero terminar essa aqui, mano A parceira aí Fala, vai te arrastar O que você mandou pra ela? Ele falou assim, apagou o quê? Do nada Ele mandou mensagem pra vocês duas? Eu tava gravando Pra as duas? Não, pra mim Ah, o que ele mandou? Você combina com ele, papoeta Tá louco Caralho Bateu a química Você é solteira? Alvilim Alvilim Alvilim, Evelyn Evelyn, é o nome da minha mãe É o Chico Alvilim Nossa, essa aqui combina muito com você Demais Muito Como que é o seu nome mesmo? Yasmin O que é isso aqui? Rasmin Tá pudor aqui no queixo Rasmin A gente tem muita viagem interna Será? Ok 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 Não Aqui é alguém, ok? Beleto, pé Não Ok Não, não pá Deixa quieto E aí O que vocês fazem da vida? Porque tem que trocar umas ideias Pra não ficar aquele que machado A gente A gente Só chegar e querer beijar não é assim Tem que trocar umas ideias Tem que conhecer melhor É, perguntar a idade Os bagulho tudo aí Não, eu já entendi Já sei a idade dela Já entendi Essa aqui deve ter um Dezoito Dezoito Acompanhando aí Ok Eu nunca vi Tô conhecendo agora Gostei Entendi Miguel, fala o que você faz E continuar São só as presenças É, as presenças VIP É O que a presença VIP faz? Dança Ó E você ganha quanto? Nós mais tomamos tudo Que a gente já tava A gente ganha O cachê É O camarote Venda de De bebida Ah, tipo É um dinheirinho extra Tipo Uns 200inho Sabe por isso Da noite Tá no alto Ah, tá bom Toda noite Eu saio do lugar bêbada E feliz ainda E com o dinheirinho no bolso Ah, pois Mas é sem pics Olha lá, bem curva É porque os caras aqui é duro Entendi Duro, mas põe demais Amiga, fala pra ele O que? Cara, você tá muito pra frente Não, só tô comentando com vocês, né Não é eu que tô falando É a menina que sempre fala Com as amigas Aí eu chego em mim Quando você tem? Eu? Quanto você acha que eu tenho? Dezessete Entendeu Dezessete Meu Deus Seu número Você é louco Mas você fez esse ano? Não Eu fazia dezessete Quando? Hã? O quê? Quem você que disse isso? Hã? Dezessete Varônio, também tem isso aqui, ó Você que disse isso Tipo assim, alguém fala uma coisa polêmica Que é o que vai acontecer muito aqui, né Certo Aí você vai e fala assim Você que disse Você que disse Uau, uau, uau Ah, as meninas já veem com Quando tem umas frases assim É tipo os bordão, entendeu? É, as meninas já tá vendo O personagem é bom Entendeu? Então vocês podem ficar aí uns dias, entendeu? As meninas dicas Tem outros dias Amanhã nós vem Amanhã eu vou trabalhar É que vocês tem presença? Amanhã não Clipe? Amanhã não Amanhã é terça Amanhã é terça, tá doido? Tem nada É terça É hoje, mas não pode dar aqui Por que você tá de canto aí? Cola aí, parece que cola Agora é só pra apresentar Só conhecer o pessoal de casa Você tá se conhecendo melhor, né, Baroni? Não é, querendo É, rapaziada O que vocês acharam Achei as minas da hora e desenrolada Não é aquelas minas paradonas Então eu acho que já Não, você não viu nada Escorpianas A gente é escorpiana Tirando o que nós estávamos falando As minas foi rica Uma já pegou o macho da outra? Nunca E se pegar? Uma vez só Uma vez só Mas a gente deixou Porque os melhores a gente não divide Claro O Iguinho você não divide com ela Eu odeio Iguinho Eu gosto dele como amigo Por causa dela ainda Porque se não fosse por causa dela Nem eu vou fazer Se ele for dar DM no futebol Já vou Pelo menos assim Mostra a tatuagem É da onde? A tatuagem igual? É, a gente amiga mais de 16 anos Olha que sério É da hora As minas já estão assim Que nunca acaba essa amizade Por causa de besteira, né? Igual eu Ambulante É, doidona A gente briga A gente briga toda hora Só que depois a gente dá risada Engraçado que a química dele bate com todo mundo, né? É, tranquilo Deixa eu passar aqui Vou deixar vocês conversando aí Sem câmera Troca umas ideias E é nóis Vou lá fazer minha tatuagem Deixa eu fazer a minha Eu quero ir pro futebol hoje Ah, Kate, não para de falar esse negocinho Que eu tô falando O que? Deixa eu botar o meu Deixa eu pôr o meu pouquinho Deixa um pouquinho só Pega a balana Olha quem chegou Tomando de assalto Fume nós Eu quero ir pro futebol hoje